Nestas duas semanas, e portanto até ao dia 23, portanto ainda não passou uma semana, o ano letivo abriu com 3 quartos das escolas, eu diria precisamente 73,5% das escolas do nosso país, a terem falta de professores. De 1 a 34 professores, tudo aconteceu nas escolas, e portanto, como eu ainda há pouco disse o exemplo de um agrupamento onde faltavam 23 professores. É obviamente que a falta se sente principalmente nos agrupamentos de escolas, uma vez que têm desde o pré-escolar até ao 9º ano e, por vezes, até ao 12º ano, mas também nas escolas secundárias, muitas delas das grandes cidades, onde há um envelhecimento maior do corpo do centro, se sentiu muito essa falta de professores. dizer que se em 3 quartos das escolas e agrupamento faltavam professores, muitos destes professores, ou destas faltas, estão a ser colmatadas com o recurso a não profissionalizados, a diplomados que não são docentes, que são jovens que não optaram pela profissão de professor, e se calhar, pelas dificuldades da vida, de encontrar emprego, acabaram agora, depois do alargamento das habilitações próprias, por optar por vir dar aulas. E só para dizer que se a situação, esta situação não é tão visível, por exemplo, no Norte, onde só 2,7% das escolas, portanto, o número baixinho das escolas é que teve necessidade, até agora, de recorrer a professores apenas com a habilitação própria, no centro, portanto, já baixando aqui na geografia do nosso país, no centro e, sobretudo, porque já parte mais sul da região centro, Leiria e por aí, já se sente um pouco mais, 20% das escolas tiveram de recorrer à contratação de professores com a habilitação própria, isso através da oferta para a contratação de escola, mas, por exemplo, na zona da Grande Lisboa e no Sul, sobretudo, Algarve, 60% das escolas e agrupamentos, 60%, só nas duas primeiras semanas já tinham recorrido a docentes, não profissionalizados, para dar aulas, substituindo os professores. Significa qualquer coisa como, pelo menos, 80 mil alunos sem aulas. Eu atrevo-me a dizer, sem errar, que são, de certeza, mais de 100 mil. Obrigado. 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 Obrigado.